Presidente, esse projeto meu que está na pauta hoje recebeu, se eu não me engano, cinco emendas. Você tem como acatar logo as emendas para o projeto poder seguir? Vou entregar a V. Exª as emendas, a V. Exª faz chegar as mãos da deputada Marta, aí o voto parecido vai ser a opção de saúde. Até porque muitos dos projetos estão sendo votados aqui, são projetos importantíssimos. Todos são importantíssimos. De V. Exª é ainda mais importante. Principalmente a higienização e depois, doutora Marta Rocha, não tem que discutir aqui, presidente. Esse ciclo do coronavírus, em nome de Jesus, isso vai acabar, mas hábitos não poderão ter fim. Álcool gel, isso vai se manter, higienização serão mantidos. Então, tem muitos projetos que ficarão, não só nesse ciclo ruim, mas ficarão de eterno na questão da higienização, senhor presidente. Obrigado. Uma hora que o brasileiro...